A semana que registrou o maior número em 2024 foi entre 17 e 23 de março. Foram mais de 16 mil casos confirmados de dengue no Espírito Santo. Um deles, o da Denise, que começou a passar mal no dia 20, teve a confirmação dois dias depois e quase um mês após ainda está se recuperando da doença. A sensação é a pior possível. Eu fiquei em um estado de prostração, eu perdi completamente o apetite, eu tinha uma coceira no corpo muito ruim, acordava de madrugada com essa coceira, eu não sentia vontade de me alimentar, eu só queria ficar deitada, eu não conseguia ficar de pé. De meados de março para cá, as semanas epidemiológicas têm registrado menos casos. A semana passada, por exemplo, teve 12 mil, um terço a menos. Apesar da queda, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde afirma que a situação ainda é de alerta. O estado tem 58 mil casos de dengue este ano, com 15 mortes confirmadas e outras 41 sendo investigadas. Nós estamos ainda em emergência de saúde pública, nós temos ainda uma quantidade de casos acima da curva que é considerada permitida pelo Ministério da Saúde e temos também um número de casos confirmados muito grande. Nós temos 58 mil casos confirmados em 14 semanas e com 15 óbitos. Então ainda é um cenário preocupante que merece ainda muita atenção e demanda uma cooperação da população como um todo e de todo o poder público. No Brasil, os casos ultrapassaram a marca dos 3 milhões. Mesmo com a recente redução aqui no estado, segue a recomendação de não deixar água parada em vasos, pneus e garrafas, vedar bem os ralos e tubulações sem água corrente e usar repelentes. O subsecretário também disse que as vacinas contra a dengue fornecidas pelo Ministério da Saúde estão sendo redistribuídas para municípios do norte do estado, onde a incidência da doença é maior neste momento. O subsecretário também lamentou a baixa adesão do capixaba à vacinação. A vacina está disponível para o público entre 10 e 14 anos de idade. Aqui, a adesão está em 30%. É preocupante, né? Porque a vacina está liberada para o público hoje, no Espírito Santo, de 10 a 14 anos. Tem comprovado aí que são casos também que adoece e tem óbito nessa faixa etária. É uma ferramenta a mais para se somar às outras que nós já trabalhamos e principalmente porque é uma questão que o Sistema Único de Saúde, depois de 40 anos, conseguiu colocar uma vacina no seu sistema universal. Quem já teve dengue, como a Denise, não tem dúvidas sobre a importância da vacina. Não custa nada. A criança vai chorar. Eu vi muitas crianças. Eu vi bebês de colo junto comigo lá, com dengue. Criança de 5 anos chorando. Eu não quero isso porque é muito sofrimento. Então, vamos lá.